Boa tarde, Kate. Boa tarde aos telespectadores do Hora D. A Anvisa autorizou ontem, terça-feira, a venda de testes rápidos em farmácias de todo o Brasil. Algumas farmácias já vinham fazendo, realizando esse tipo de teste, mas agora elas estão autorizadas a realizar essa testagem, desde que sejam notificados também. Nós estamos aqui com o Marcelo Rosa, farmacêutico, que é membro do Conselho Nacional de Farmácia. Ele tem mais detalhes sobre essa informação, Marcelo. As farmácias já podem fazer essa testagem, mas tem todo um protocolo, um critério para fazer esses testes. Exatamente, Andréia. Ontem a diretoria colegiada da Anvisa se reuniu e emitiu duas notas técnicas. A nota técnica número 96 e a nota técnica número 97. Elas dão todas as regras para a realização desses testes em farmácias. É importante destacar que os testes não vão ser vendidos para a pessoa fazer em casa. Eles têm que ser realizados na farmácia por um farmacêutico e esse farmacêutico tem que assinar o laudo do resultado após a interpretação do exame. Esse teste é daquele que furou o dedo e pegou uma amostra de sangue do paciente, é isso? Exatamente, ele é feito no sangue, ele é coletado uma pequena amostra, uma gota do sangue colocada, se coloca um reagente, vai aparecer uma reação. Essa reação vai dizer se a infecção é recente ou é antiga e esse resultado, após a interpretação, ele vai dizer se a pessoa está doente ou se ela já teve a doença e está curada. E os preços vão ser vendidos, vai ser liberado, qualquer farmácia pode trabalhar com o preço que achar melhor, como é que vai ser isso? Existem algumas exigências, tem que ter espaço, tem que ter o local adequado para essa realização, tem que ter o farmacêutico, a farmácia que não tiver farmacêutico não vai realizar esses exames. E outra coisa, em outros estados, algumas redes de farmácia já estão realizando, a média de preço está entre R$ 150 e R$ 250 para a realização do teste rápido. Embora seja um preço ainda um pouco inacessível para a maioria das pessoas nesse momento, mas já ajuda a desafogar o sistema público de saúde. A intenção da Anvisa era essa, sabendo da dificuldade do poder público, da saúde pública, estar realizando testes em massa, ela disponibilizou em locais mais acessíveis e com essa popularização do exame, talvez até o preço reduza um pouco e as farmácias possam fazer de forma mais acessível à população. Lembrando que essas farmácias têm que ser unidades notificadoras. Esses resultados de exame têm que ser alimentados no sistema do Ministério da Saúde para entrar para as estatísticas oficiais. Mas isso não invalida os cuidados que as pessoas devem continuar tendo, é isso? Não, o exame é só para a pessoa saber se está doente ou se teve a doença. Mas os cuidados de higiene pessoal, o afastamento social, hoje são as medidas mais importantes para reduzir o número de pessoas que procuram os hospitais e precisam de UTIs. No Maranhão a gente já não tem mais os hospitais, inclusive os particulares já notificaram que estão com 100% da sua capacidade já alcançadas. Então a gente vai ter um problema se mais pessoas adoecerem ao mesmo tempo. Obrigada, Marcelo. É isso aí. As pessoas devem continuar em casa, mantendo o isolamento social e os cuidados com a higiene para evitar adoecer. André Abrito para o Hora D.